Tá aí o local de prova, bora conferir agora o seu endereço, meu filho. E aliás, antes disso, no dia 25, não só você tem que saber o seu local de prova, mas você tem que chegar lá preparado. Então, antes de falar o seu local de prova, ó, vou deixar aqui uma mega promoção e oportunidade pra quem ainda não fez um simulado em Seja. Vou deixar o link aqui, essa semana, essa semana tá liberado um simulado pra você fazer com uma oferta exclusiva. Bora saber não só o local de prova, pra que você chegue lá, mas chegue lá confiante, sabendo o que fazer. Bora lá! Como você vai ver o seu local de prova? Primeira coisa é essa tela aqui, ó, em Seja Nacional, meu filho. Esse é o caminho sempre, né? É o primeiro passo que você tem que dar para acessar o seu local de prova. Clicou aqui na página do participante, ele vai direcionar você pro GovBR. Professor, eu tô aqui no GovBR, mas eu não vejo meu local de prova. Não! Você não veio dessa página aqui, você tem que vir do Em Seja Nacional. Se você não clicar aqui, né, quando você jogar, logar no GovBR, ele não vai direcionar você pro seu local de prova. Então, muita gente erra porque a pessoa vai lá direto no aplicativo do GovBR, isso não funciona. Show? Então, você entendeu. Vou no Em Seja Nacional, clico nesse botão página do participante, venho pro GovBR, faço meu login, aí sim, ó, vou cair nessa página aqui, que é a página do participante. Vou dar um zoom aqui pra você e deixa eu ver certinho. É isso aí, ó, vai aparecer ali, tá vendo? O segundo ícone ali, ó, local de prova. Você vai clicar nesse local de prova, que é o segundo ícone, e aí sim você vai cair nessa página. E olha só o que tem aqui, ó, aqui embaixo, deixa eu olhar cá, ó, local de prova, certo? E aí aqui, ó, esse aqui é do nosso mestre aqui, o Tiago Boranel. Ele vai fazer no Instituto de Educação do Estado de Londrina. Ele é o nosso professor aqui, então ele vai fazer a prova aqui em Londrina. E aqui está o endereço dele, ó, Rua Cambará, Centro, Londrina, Paraná. Quem quiser tirar as últimas dúvidas ali com o Tiago Boranel sobre a redação, é só aparecer nesse endereço ali na Rua Cambará, no Centro de Londrina, Paraná. Ele vai estar lá na fila, meu filho, do seu lado, pra tirar as suas dúvidas, certo, Bura? Olha, ele confirmou aqui, tá? Então, bora lá, é assim que você vai ver o seu local de prova, tá? Se você não é uma cidade pequena, uma cidade média, você já sabe mais ou menos, né, o tanto de tempo que você vai levar. Se você mora, então, nos grandes centros, qual a dica que eu vou te dar? Você vai pegar seu endereço, você vai aqui no Google Maps, tá? Eu vou colocar um bairro distante aqui da minha cidade, pra eu simular quanto tempo eu iria levar, caso a minha escola fosse nesse bairro. Então, eu vou aqui no Google Maps e vou colocar aqui um bairro distante. Olha só, quanto que deu aqui? Deu 17 minutos, 15 quilômetros. Então, cara, eu vou arredondar pra 20, 25 minutos. Então, eu já sei o meu trajeto, já dou uma olhada aqui por o caminho que eu vou fazer, entendeu? E eu vou chegar até aqui a escola. Ah, tá, interessante. Se eu não conheço aquela região, cara, seria muito legal você já imaginar, você já pensar, você já ver se tem algum problema nesse seu trecho. E já sair, não, com 17 minutos de antecedência, né? Pelo amor de Deus, sai com uma hora antes, pra que você não tenha nenhum problema. No meio disso, pode estar uma rua interditada, pode estar tendo uma maratona, pode estar tendo alguma reforma. E aí, por causa de 15 minutos, você vai perder sua prova. Então, pelo amor de Deus, coloca no Google Maps, já vê certinho o endereço, quando, longe ou com perto da sua casa, e já se previna em relação a isso. Show? Bora lá, então. Se você não se preparou ainda, meu filho, eu sei que nesse coraçãozinho pode estar apertado aí, dizendo, ah, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou? Vá! Vá fazer a prova, tá? Essa frase que a gente tá aprendendo, né? Todos os anos, repetindo com milhares de alunos. Tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? Não tenha, ah, não tenha muita pretensões nessa hora. Caso você não tenha estudado, vá. Pelo menos você vai saber a experiência real, você vai ver o tamanho do desafio, e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Tá bom? Pelo menos se você não conseguir esse ano, ano que vem você fala, ah, eu já sei. Eu achei que era um bicho de sete cabeças, mas olha, não era. Teve até uma que eu passei, que eu nem esperava que eu fosse passar. Então vá fazer a prova. Esse é o meu conselho e o aprendizado de mais de cem mil alunos que nos últimos anos conseguiram o seu diploma com esse passo. Esse passo muito importante. Se você se preparou e tá confiante, parabéns. Mas se você não se preparou e não tá confiante, vá do mesmo jeito. Show? Deixa aqui o seu comentário se você conseguiu acessar o seu local de prova. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.